E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês tudo sobre os livros que eu li nessas últimas semanas. Mas é claro que antes de revelar os nomes desses livros, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta do estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais o meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu compartilho a rotina de uma paulistana que é apaixonada por livros. E como sempre, vale lembrar que eu compartilho nesse vídeo as minhas experiências com essas leituras, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei tanto assim, ou seja, pode ser que esse vídeo contenha algumas revelações sobre as histórias, nada tão importante como uma reviravolta ou um desfecho, mas eu vou compartilhar um pouco aí dessa minha experiência, das coisas que eu gostei, das coisas que eu acho que poderiam ser melhores, ou livros que inclusive entraram na minha lista de favoritos por alguns elementos que ocorreram na história. Então já fico o aviso aqui para quem não gosta de vídeos nesse estilo. E o primeiro livro que eu li nessas últimas semanas foi A Rebelde do Deserto. Esse é o primeiro livro de uma trilogia de fantasia que se passa no deserto. Eu já estava querendo há muitos anos fazer a leitura desse livro, ele ficou aqui abandonado nas minhas estantes, e nesse ano eu coloquei como um objetivo, como uma meta mesmo de leitura, fazer a leitura dele e caso eu gostasse da história, faria a compra dos próximos livros dessa trilogia. Aqui nós temos uma história que se passa 100% ali no deserto, tem do deserto mesmo com o plano de fundo de toda a narrativa, e com uma protagonista chamada Manny, e ela nasceu numa cidade que pode ser considerada ali o interior do deserto, chamada Vila da Poeira, que tem como principal economia a fabricação de armas. E é assim que ela gera renda para o governo, que é comandado por uma pessoa chamada Sutão. Essa é a autoridade máxima, um homem que controla absolutamente tudo, e também tenta ali, né, controlar outras áreas, outras cidades que estão fora ali do seu limite do deserto. E ela tá aí nessa cidadezinha, ela cresceu, sempre com a promessa da mãe dela, de que elas teriam uma qualidade de vida melhor ao irem morar com a tia dela. Ou seja, a Manny vive com essa promessa, porém o homem que é casado com a mãe dela, que não é o pai dela, começa a ter comportamentos extremamente abusivos, porque ele sabe que ele foi traído, né, afinal a Manny não é a filha legítima dele. E aí ele começa a ser extremamente abusivo, a mãe dela já dá um basta na situação, e durante esses atritos, a mãe dela acaba assassinando o marido dela, até mesmo com uma certa intenção, e aí ela é punida pela cidade, sendo assassinada ali num local público, pela população que mora na Vila da Poeira. Porque aqui nós estamos falando de uma cidade que é muito violenta, afinal, a qualidade de vida é muito baixa, porque ali você só tem como única fonte de renda, produção e fabricação de armas, ou seja, todo mundo tenta sobreviver da melhor forma possível, e muitas vezes eles sacrificam outras pessoas para terem o seu sucesso, ou uma forma de sair dessa cidadezinha do interior. E depois que esse episódio acontece com a mãe da Manny, ela acaba sendo levada para ser criada pela tia dela, só que a tia dela detesta ela, realmente não quer ter que criar ela, ou ter alguma responsabilidade sobre a criação dela, e aí o marido da tia dela também fica com interesse nela, porque aqui nós estamos falando de uma sociedade em que os homens podem ter diversas esposas, e é muito comum eles se casarem ali com mulheres da própria família, inclusive. Então ele está de olho na Manny, e quando ela completar mais um ano de vida após o falecimento da sua mãe, ele pode sim exigir que ela se case com ele. Então ela está buscando formas aí, bastante desesperada, eu diria, para conseguir fugir dessa cidade, e desse destino que ela não quer. E quando ela percebe que o tempo dela está acabando, ela decide participar de um torneio de tiros, afinal, sendo criada numa cidade em que a principal renda é a fabricação de armas, ela mesma se treinou para atirar da melhor forma possível, e ela é a melhor atiradora. Ela não erra nenhum alvo, porém ela fez isso em segredo, porque uma mulher de forma alguma pode saber como usar uma arma. Então ela entra nesse torneio fantasiado de menino, com o principal objetivo de ganhar o prêmio, que é em dinheiro, assim ela vai conseguir fugir dessa cidade. Só que ela acaba se deparando com um forasteiro muito habilidoso também, no fim do dia acontece uma grande confusão, ela acaba perdendo todas as economias que ela investiu nesse torneio, não ganhou o prêmio, mas depois de alguns dias ela acaba se encontrando novamente com esse forasteiro, e é aí que ela vê a oportunidade de fugir dessa cidade do interior, mas a pergunta é o quanto ela está disposta a sacrificar para fugir dessa cidade, e principalmente encarar num destino que é completamente incerto, porque ela está ali com a missão de encontrar a irmã da mãe dela, a tia dela, nessa cidade grande, para ter uma melhor qualidade de vida, mas depois que a mãe dela faleceu, ela não sabe muito bem o que ela vai encontrar, depois de sair dessa bolha, em que ela foi criada ali na Vila da Poeira. É exatamente nesse ponto do livro, que ela chega naquele dilema de ficar na cidade, encarar um futuro que ela não quer, ou confiar no forasteiro, e se aventurar ali fora, daquela zona do deserto, que ela foi criada por muitos anos. Então vamos para as minhas considerações finais em relação ao livro A Rebelde do Deserto. Esse foi o livro que eu comecei com expectativas diferentes, eu diria, em relação à abordagem da história, principalmente por se tratar do gênero de fantasia. Estava esperando algo, a lá cor de espinhos e rosas, trono de vidro, de sangue cinzas, e acabei me deparando com uma história muito diferente, em que você tem um universo ali de seres mágicos, com seres humanos. E aí você tem esse outro lado da história, em que tudo se passa no deserto, e foi o primeiro livro que eu fiz a leitura que tem, assim, o deserto como o plano de fundo de uma história muito interessante. Porém, a sensação que eu tive ao longo da leitura é que a autora, ela não parou muito, assim, para explicar detalhadamente esse universo, que tem muitos seres mágicos. Então, às vezes, baixa aquela sensação de que você está um pouco perdida na história, você não prestou muita atenção no momento da leitura, e aí você fica voltando algumas páginas. Mas, como esse é o primeiro livro, eu realmente espero que, no segundo, a autora explique um pouco mais esse universo, com todos esses seres mágicos, com tudo que está ocorrendo na história, principalmente ali o passado de alguns personagens que vão aparecendo ao longo da narrativa, quando a protagonista, ela sai dessa zona de conforto e acaba se aventurando em outros lugares do deserto. E é um deserto que vai muito além do que a nossa protagonista imaginou, sem contar que ela se depara com uma causa rebelde, em que, ali na cidade em que ela morava, eles eram tratados ali como os vilões. E o que ela acaba percebendo é que essa causa rebelde, na verdade, está buscando uma qualidade de vida melhor para todas as populações que estão ali sob o domínio desse sultão. E o líder dessa causa rebelde é nada mais e nada menos que um dos filhos do sultão, que é a autoridade máxima, e ele é aquele filho que não concordou com o que o pai estava fazendo, até mesmo na forma como ele tomou o poder ali, e ele decidiu criar a sua própria causa rebelde porque ele acha que é possível criar uma sociedade sem ter esse tipo de controle. E é aquele tipo de controle de ou você concorda comigo ou você é o meu inimigo. Então, não tem meio termo ali e aí ele não concorda com o que o pai dele está fazendo, então ele decidiu criar essa causa rebelde. E como a protagonista está vendo tudo pela primeira vez, ela não tem todas as informações. Você, leitor ou leitora, também fica ali com aquele ponto de interrogação, pensando o que mais vai acontecer nessa história. Esse é aquele tipo de leitura que tem romance, mas o romance não é o foco principal. Aqui o foco é realmente trazer o conflito entre dois tipos de sociedade, uma sociedade que está buscando a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, e do outro lado, alguém que está tentando controlar tudo, pensando somente no poder e ter mais e mais, conquistar mesmo, ou seja, um governo ali conquistador, e do outro lado, o filho da autoridade máxima, tentando libertar o seu povo do domínio do seu pai. Ou seja, se você está buscando um livro em que o foco principal não é o romance, é uma boa opção de leitura. Eu gostei de fazer a leitura de um livro de fantasia que não tem aquela pegada de trono de vidro, coxa de espinhos e rosas, de sangue e cinzas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda há muito para ser desenvolvido na história, que a autora não precisa ficar correndo com os detalhes, porque, às vezes, você termina a leitura do livro pensando, nossa, tem muita ponta solta, será que ela vai conseguir resolver todos os mistérios, tudo o que ela deixou aqui em aberto nos próximos livros da trilogia. O livro não entrou na minha lista de favoritos, mas foi uma boa leitura que, para quem está buscando um livro do gênero de fantasia, mas com uma pegada diferente, acho que vai ser uma boa opção. E é claro que a minha segunda leitura seria do livro A Traidora do Trono, que é a continuação de A Rebelde do Deserto. Lá no primeiro livro, a Amani, ela teve diversas experiências, não só ao fugir da Vila da Poeira, mas também com a causa rebelde. E é exatamente durante essas experiências que ela descobriu que ela era a filha da mãe dela com um ser sobrenatural e, por isso, ela tinha poderes. Ou seja, ela também estava inserida nesse grupo de seres sobrenaturais que existem nesse cenário em que nós temos o Sultão, que é o vilão, batalhando ali para exterminar todos os seres mágicos e também fazer o controle de todas as cidades que não estão sob o domínio dele. E aí que ela se junta à causa rebelde, porque um dos poderes dela é realmente controlar o deserto, o que é muito interessante, porque ela foi criada no deserto, ela tem uma certa raiva daquela vida em que ela foi inserida, todas as injustiças que ela viu ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, mas ela tem o poder de controlar o deserto, então ela se une ao deserto, à magia do deserto, para ajudar toda essa causa rebelde e também garantir que as pessoas serão livres no futuro. Então ela começa a usar os poderes dela, porque ela não tem noção de como fazer isso, essa conexão dela com o deserto, e também ela começa a ter dúvidas sobre o passado dela, quem é realmente o pai dela, quem foi a pessoa que se envolveu com a mãe dela e por que esse ser sobrenatural não fez com que a mãe dela fosse salva de um linchamento na cidade, porque ela matou um marido abusivo. E o que eu achei mais surpreendente em relação a esse livro é que nos primeiros capítulos a autora meio que colocou ali um glossário para você entender todo esse universo que foi criado de fantasia por ela, que foi um dos pontos que eu comentei ali no primeiro livro e nesse segundo ela criou esse contexto que ajudou muito no momento em que eu fiz a leitura dele, porque eu não tive aquela sensação que eu estava perdida ao longo da história. E aí a Manny ela vai indo em diversas lutas dessa causa rebelde, desse grupo, liderada aí pelo filho do sultão, o filho rebelde, e ela descobre também que o Jin, que era aquele forasteiro, na verdade não é assim tão misterioso, afinal ele é um dos príncipes, ou seja, ela fugiu de uma cidade com um homem extremamente misterioso e acaba descobrindo que no fim do dia ele é um dos irmãos do príncipe que está liderando essa causa rebelde. Mas ele é um príncipe completamente fora do comum e aí eles vão indo cada vez mais em diversas batalhas, uma eles ganham, outra eles acabam perdendo, não só perder, mas também perder pessoas, e aí em uma dessas batalhas ela acaba sendo traída por uma pessoa que ela confiava e ela é levada para o palácio do sultão. E é nesse momento da história que você tem as grandes reviravoltas e muitas revelações em relação a todo o passado, o que aconteceu para que a sociedade tivesse esse tipo de governo em que algumas cidades estão entrando em colapso e outras estão assim sendo bem sucedidas, ganhando muito dinheiro através do sacrifício de outras cidades. Então você começa a entender muito o conceito político da história, o cenário político e como essas pessoas estão ali maquinando, como elas estão desenvolvendo estratégias e metodologias para continuarem no poder. É um livro muito interessante do ponto assim político e também de guerras, de estratégias e aí você tem sendo inseridos aqui novos personagens ao longo da história, personagens que você vai se apegar e personagens que podem sim sair da história porque daqui nós estamos falando de um livro que é uma guerra, ou seja, alguns personagens acabam se voluntariando nessa guerra e no fim do dia você não sabe se eles sairão dela, vencedores ou não. Então vamos para as minhas considerações finais em relação a esse livro. Ele entrou na minha lista de favoritos pelo fato de que a autora conseguiu humanizar o vilão. A partir do momento que a Manny ela encontra o sultão, encontra o vilão da história, a pessoa ali que está maltratando todas as outras, fez de tudo para conseguir ali ter o poder e agora está fazendo muito mais para conseguir controlar absolutamente tudo, principalmente matando seres mágicos porque ele acha que eles não deveriam existir, que os seres humanos deveriam ser os únicos com esse poder aí de controlar pessoas, lugares, gerenciar toda uma sociedade e aí você tem toda essa guerra acontecendo, mas a autora conseguiu sim humanizar um vilão. Você fica até com um pouco de empatia em relação ao vilão porque ele vai contando um pouco ali da história conforme ele tem os diálogos com a Manny e ela acha que ele é um tipo de personagem que pode ter sim certeza em relação ao filho dele rebelde não entender muito bem como funciona a política e que por isso ele não seria um bom líder. Ele é tão bom que ele consegue fazer com que a protagonista questione a causa rebelde durante inclusive o período em que ela está vendo várias injustiças acontecendo dentro do palácio que é um palácio muito bonito mas que esconde muitas mentiras ali por trás daquela aparência maravilhosa e sem contar pessoas que estão dispostas a tudo para serem bem sucedidas seja no palácio seja no governo seja ali do lado do Sultão. Então você tem a autora realmente humanizando todo esse lado ali do vilão mas ao mesmo tempo tem outras coisas acontecendo com a causa rebelde então aqui ela vai alternando entre o que está acontecendo com a protagonista e o que está acontecendo com os rebeldes as guerras as batalhas enfim informações tem outros personagens que vão sendo inseridos ao longo dessa história novos personagens e também personagens antigos que você acha que eles já teriam ali desaparecido no primeiro livro e eles retornam nesse livro com funções até um pouco assim eu diria para o lado ali dos vilões da história então é algo que surpreende muito porque você não espera que eles vão aparecer nesse segundo livro da trilogia e também que eles vão aparecer com essa característica de cada um deles ser um vilão sendo que no primeiro livro eles eram ali os mocinhos ou mocinhas confesso que a reviravolta do final desse livro me deixou muito mas muito nervosa porque foi uma traição que aconteceu de novo com a protagonista gigantesca em que ela não estava esperando eu como leitora não estava esperando e que me fez assim ter altas expectativas para o desfecho dessa trilogia A Rebelde do Deserto o primeiro livro não dava muito ali para a história mas com esse segundo livro espero que a autora não me decepcione esse é aquele tipo de livro que mais uma vez o romance entre a protagonista e esse príncipe não o que está liderando a causa mas o irmão dele que também é considerado um príncipe rebelde ele fica em segundo plano aqui o foco da autora mais uma vez é o desenvolvimento da guerra humanizar um pouco o vilão mostrar ali tudo o que acontece com os líderes de outros países de outros lugares e como as pessoas estão dispostas a sacrificarem tudo absolutamente tudo pelo poder ou por aquele gosto de terem o poder e de serem as pessoas que vão controlar tudo e todos e aí fica o questionamento de até que ponto você está disposto a ir para provar que você pode controlar tudo e todos que você quer ser uma pessoa conquistadora ou seja você não se preocupa com a sociedade com a população você só quer conquistar e ter cada vez mais e ter aquela sensação de que você pode fazer tudo aquilo que você quiser que nem o céu é o limite e acredito que essa seja uma bela forma de trazer a essência desse vilão ele não acha que o céu é o limite muito menos ali as barreiras com os seres sobrenaturais ele quer mesmo é conquistar absolutamente tudo e ele não se importa com o preço que ele precisa pagar para conquistar aquilo que ele deseja inclusive quando é necessário sacrificar pessoas da própria família para que ele consiga atingir os objetivos ou seja é um livro que você começa com uma certa expectativa e você vai sendo surpreendido ao longo da história e eu espero que eu não me decepcione com o último livro dessa trilogia e aproveitando que eu estou falando desse segundo livro da trilogia chamada Rebelde do Deserto eu quero saber de vocês se vocês já fizeram a leitura desses livros que fazem parte dessa trilogia ou se vocês tiveram interesse em saber um pouco mais sobre essa história deixa aqui nos comentários assim a gente consegue ter essa troca muito bacana e quem já leu o último livro dessa trilogia também deixa aqui nos comentários se você gostou do desfecho da história ou se por algum motivo ele te decepcionou já a minha próxima leitura foi do livro O Pequeno Café de Copenhague esse é um livro que eu fiz a leitura no formato digital ele faz parte daquela coleção Romances de Hoje da Editora Queiro e é o primeiro livro de uma série de livros chamada Destinos Românticos e eu preciso confessar que eu gostei tanto dessa história que o livro entrou na minha lista assim de favoritos do ano naquele top 5 de livros que eu amei porque eu fiz a leitura dele em um único dia eu não conseguia parar a leitura esse é um livro que traz a história de uma protagonista chamada Kate Sinclair ela trabalha numa das maiores empresas de relações públicas de Londres tem potencial de ser promovida no seu ambiente de trabalho e também mantém um relacionamento secreto com o Josh que trabalha no mesmo ambiente aí de relações públicas na mesma empresa o que ela não esperava é que ela tivesse essa visão que a vida dela estava perfeita seja ali no lado pessoal e no lado profissional e durante uma das reuniões da empresa que é aquela reunião que eles falam as pessoas que se destacaram e foram promovidas ela descobrisse que esse namorado dela que por via das dúvidas sempre mantinha o relacionamento deles em segredo ali na empresa ele roubou uma ideia que ela teve para uma campanha de um cliente durante uma das conversas que eles tiveram ali durante os encontros e ele acabou usando essa ideia levou os créditos por ela ganhou destaque com a liderança e acabou recebendo a promoção que deveria ter sido dela ou seja ali numa reunião ela descobriu que ela foi traída teve a sua ideia roubada e que aquele namorado secreto que parecia tão perfeito não era assim tão perfeito e principalmente confiável ou seja o tempo inteiro ele estava disputando essa promoção mas em nenhum momento chegou a comentar com ela que ele estava fazendo isso ele manteve segredo enquanto isso ele foi ali se relacionando com ela mantendo aquele relacionamento em segredo legal bacana e aí ela se sentiu extremamente traída e com razão afinal ela não fazia ideia de que levaria a rasteira de alguém e principalmente que esse alguém seria o seu namorado secreto chamado de Josh que ela acaba odiando aí a partir desse momento mas é nesse exato momento que a gerente dela vem com uma nova oportunidade falando que há um cliente em potencial no mercado que está ali recusando diversas empresas de relações públicas e que eles podem conseguir essa conta ou seja se ela conseguir fazer essa apresentação em menos de 24 horas e conseguir a confiança desse cliente e fazer com que a empresa gerencie não só a imagem dele mas também as redes sociais das lojas que ele pretende abrir ali na Europa ela vai ter um alto potencial de ser promovida novamente a empresa vem com mais uma promessa de que se ela fizer isso algo que é diferente inovador talvez ela tenha essa oportunidade de ser promovida assim como o Josh foi promovido também mas usando a ideia dela e como a Casey está desesperada com essa perspectiva de ficar estagnada na função que ela faz hoje e não ser promovida num futuro próximo ela acaba aceitando esse desafio mas ela não esperava que o cliente fosse fazer um pedido completamente diferente de outros pedidos que foram feitos pelos clientes dessa empresa de relações públicas em que ele quer que ela organize uma viagem com vários jornalistas para visitar Copenhague e lá descobrir as maravilhas da vida a moda de Narmarquesa entender um pouco sobre os segredos por trás da capital do país considerado o país mais feliz do mundo e aí ela precisa organizar essa viagem às pressas ver ali os contatos que ela tem os jornalistas para levar pessoas que vão entender aí como essas lojas funcionam lá assim ela vai conseguir trazer a essência dessas lojas para a Europa só que é um puta desafio porque ela tem ali pouco tempo para planejar tudo e principalmente ela vai encontrar muitos obstáculos nessa jornada porém o que ela não esperava é que ela fosse descobrir também que o amor pode surgir das formas mais improváveis mesmo que ela tenha tido o seu coração partido por um homem que ela achou que poderia confiar e que acabou tirando toda aquela confiança que ela tinha de ter sido uma boa profissional porque ela sacrificou ali tudo da vida pessoal dela em prol do trabalho em prol dessa promoção que não acabou ocorrendo então agora ela está lutando por algo que é uma promessa sendo que a agência está ali de olho em tudo que ela está fazendo afinal ela está nesse desafio de conseguir uma conta um cliente que vai trazer mais lucro para a empresa então vamos para as minhas considerações finais em relação ao livro O Pequeno Café de Copenhague eu amei esse livro tanto que eu não conseguia parar a leitura após terminar cada capítulo porque a escrita da autora é aquele tipo de escrita que você fica pensando o que vai acontecer agora com a protagonista será que ela vai conseguir ali enfrentar aquele obstáculo e ao longo da narrativa ela vai retratando muito assim claramente o desafio enfrentado pelas mulheres no ambiente de trabalho como ela foi traída pelo namorado que ela achava que era confiável que era o amor da vida dela ou seja ela teve o coração partido e foi traída no ambiente de trabalho sendo que ele é o colega de trabalho dela e manteve essa competição em segredo sendo que no fim do dia ele sempre buscou pela promoção que ela queria e que ela realmente merecia porque no fim do dia ela sacrificou muito da vida pessoal dela para o trabalho para viver em prol do trabalho deixar os clientes felizes entregar aquelas demandas malucas com prazos ali que em teoria uma pessoa não deveria conseguir cumprir mas ela sacrificou tudo do lado pessoal pensando no lado profissional nessa promoção que no fim do dia ela não teve porque o namorado dela ex-namorado acabou recebendo essa promoção diante de uma ideia que ela teve ou seja no fim do dia a promoção era realmente para ter sido dela mas a empresa tomou a decisão de escolher um homem para ser responsável pelas contas da empresa de relações públicas mais famosa ali de Londres porém a vida da Kate a nossa protagonista deu uma grande reviravolta durante a narrativa porque ela precisa viajar para Copenhague que é a capital do país mais feliz do mundo e acaba tendo diversas aventuras ao longo dessa viagem incluindo ter ali uma conexão com o jornalista que ela odiou desde o primeiro momento desde a primeira conversa daquele tipo de diálogo que você dá muita risada porque você vê na hora que esse jornalista vai representar o próximo par romântico dessa protagonista e outro ponto muito interessante em relação a esse processo de viagem é que ela vai descobrindo várias coisas sobre si mesma coisas que ela não imaginava que ela teria ali como felicidade então ela achava que o trabalho dela a carreira dela aquilo sim era felicidade ela queria ser bem sucedida até mesmo por conta de alguns acontecimentos que ocorreram no passado então ela não queria repetir erros do passado de familiares então ela vê realmente a carreira como a felicidade ser bem sucedida mas quando ela vai para essa capital do país mais feliz do mundo ela acaba descobrindo que a felicidade está nos pequenos detalhes naqueles momentos em que você encontra o equilíbrio que você jamais deve sacrificar tudo aquilo do lado pessoal pelo lado profissional mas sim encontrar o equilíbrio tanto que quando ela vai conhecendo Copenhague ela percebe que as pessoas ali independente do emprego que você tem você tem uma importância dentro da sociedade então você não precisa ser um diretor um executivo para ser muito importante e para ser feliz ou ser considerado bem sucedido até a mesma pessoa que cuida de um café de uma lojinha também é feliz e bem sucedida no ramo dela então ela vai percebendo isso e aí ela começa a questionar várias coisas sobre a vida dela além é claro de conhecer outros personagens e acabar vendo que os personagens também são transformados aqui no caso nós estamos falando desse grupo de jornalistas que ela precisa cuidar como se fosse uma creche mesmo mesmo eles sendo adultos em que ela vê que eles também mudam ao longo dessa viagem e são nesses capítulos que a autora vai descrevendo esses pontos turísticos que você tem aquela vontade de conhecer realmente a capital do país mais feliz do mundo porque parece maravilhosa com pessoas acolhedoras e que vão te passar grandes ensinamentos sobre a vida e eu preciso confessar que foi nesses capítulos com os pontos turísticos que eu comecei um processo de pesquisa de cada um deles para entender um pouco mais sobre o lugar que é considerado ali o país mais feliz do mundo e é muito interessante quando você descobre a história por trás disso principalmente a cultura o que ajudou a fazer com que aquele lugar se tornasse um lugar com pessoas felizes com um alto índice de felicidade de sucesso é muito, muito interessante principalmente qualidade de vida em resumo esse é um livro que entrou na minha lista de favoritos e que tem muito potencial de encarar na sua lista de favoritos se você está buscando uma história em que você pode viajar para outros lugares através das páginas e principalmente ter aquela pitada de romance que todo mundo gosta de ver dentro de uma história pelo menos eu gosto e é aquele livro também que vai te ajudar muito a conhecer outras características em relação ao país mais feliz do mundo e aí você vai ter aquela vontade como leitora-leitora de pesquisar mais sobre esse lugar e quem sabe tornar isso um objetivo de viagem para você nos próximos anos eu sei que eu estou com muita vontade de conhecer esse lugar uma história que eu amei aquele tipo de leitura que você termina com um sorriso no rosto pensando eu quero outro livro dessa série e eu fico com essa curiosidade sobre qual será o próximo destino dessa autora aqui no próximo livro dessa série chamada Destinos Românticos deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse livro ou se você está pensando após ter assistido esse vídeo em fazer a leitura desse livro então deixa aqui nos comentários suas expectativas experiências o que você achou dessa história mas eu recomendo muito para quem está buscando um livro diferente uma leitura gostosa principalmente para quem está naquele meio de ressaca literária porque fez uma leitura muito densa esse é um livro pequeno direto objetivo com viagens momentos bem legais aquela pitada de romance que no fim do dia vai fazer com que você termine a leitura muito feliz e assim terminamos mais um vídeo de leituras do mês deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dos livros que foram citados por aqui se vocês já fizeram leitura deles ou quais livros vocês leram nessas últimas semanas eu vou ficando por aqui um grande beijo e até a próxima tchau 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 tchau